Boletim TV Universo Apoio, Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação, Dom Helder Câmara Jornal, O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Chegou aquela hora do dia onde você fica muito bem informado na primeira edição do Boletim TV Universo Seis pessoas da mesma família foram enterradas em São Gonçalo na região metropolitana do Rio de Janeiro sob forte comoção A cerimônia aconteceu no cemitério Parque Niterói Eles morreram após uma carreta perder o controle e bater no carro da família na BR-493, a Magé Manilha na altura do Vale das Pedrinhas Dois irmãos que sobreviveram ao acidente seguem internados em estado gravíssimo no Hospital Estadual Alberto Torres em São Gonçalo Segundo a avó, a família estava a caminho do aniversário de uma outra neta Uma discussão entre um pedinte e um agente de segurança do Terminal Menezes Cortes localizado no centro do Rio de Janeiro terminou em pancadaria Na imagem dá pra ver o momento que o segurança pega o cacetete e parte pra cima do homem que revida a agressão derrubando o agente Outro homem entra na briga e atira cadeira no pedinte que sai correndo do estabelecimento E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo Aproveito para convidar você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais arroba TV Universo 32 Seja o Facebook, o Instagram, o nosso Twitter E você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube TV Universo 32 Ative as notificações assim que sair no novo Boletim Você vai ficar muito bem informado Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma ótima tarde Tchau 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 Tchau